O The Voice Repórter vai ficar na cola do nosso apresentador, Thiago Leifer, mais conhecido mesmo como Titi. Mas pra contar essa história, vamos dar um pequeno flashback. Não, tô zoando. Tá pensando que o Thiago só chega na hora, fala o texto e pronto? Nada disso, amigo. O rapaz madruga aqui. Vamos aí, né? Bom, é bom ver ensaio porque como eles cantam a música às vezes quatro, cinco vezes, a gente sai ganhando. A gente ouve dez vezes, Brown, dez vezes, Cláudio, é gostoso. Ó, fica ali sentadinho, só observando. A Vivi, você sempre tem que cortar nossa brisa. Chegou a Vivi pra cortar nossa brisa e mandar a gente vencer. Sério? Será que o Thiago tá no camarim? Pô, não acho ele em lugar nenhum. Ah, desculpa, Mari. É que eu tô procurando o Thiago. Ó, ele não tá aqui, mas o crachá tá. É, o Thiago, ele já desce no hall do hotel com o crachazinho assim pendurado. Ele é muito engraçado. Ah, achei o Thiago. Já tá arrumado. Esse fica pronto rapidinho. Ah, coitado da Thayná, né? A menina canta tão bem. É que eu gosto de pegar no pé da Thayná. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.